Jura que não vais ter uma aventura Dessas que acontecem numa altura E depois se desvanecem Sem lembrança vou ao mar E por isso mesmo se esquecem Pois é Jura que não vais ter uma aventura Porque eu hei de estar Sempre à altura de saber Que a solidão é dura E o amor é uma fervura Que a saudade não segura E a razão não serena Mas jura E se tiver de ser Ao menos que Vale a pena É o menos que É o menos que Vale a pena Então jura Então jura E jura É o menos que É o menos que